E aí torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz nessa segundona meio feriado, meio dia útil, o importante é que ontem a gente conseguiu faturar 3 pontos a gente vai falar um pouquinho disso rapidamente, apesar de já termos falado muito na nossa live de pós-jogo de ontem então quem esteve lá queria já agradecer, tá legal? Hoje tem alguns assuntos interessantes pra gente tratar eu vou falar sobre a decisão da Leila para o técnico dela em 2022 vou falar da barca de saída que já está programada pra gestão da Leila tem alguns nomes aí importantes pra gente falar e vou falar também de uma tal de lista negra que a Comembol recebeu das autoridades brasileiras com relação ao jogo da Libertadores são 240 e um nomes nessa tal de lista negra a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje, então não perde mas antes da gente ir, se você ainda não é inscrito, faz a tua inscrição ativa o sininho das notificações pra receber as novidades para desse negócio de ir pra lá, ir pra cá e pesquisa daqui, pesquisa de lá ativa o sininho aqui e recebe as informações do canal Porco Raiz Torcedor, tá legal? agora a gente vai pro vídeo de hoje, não perde nada é torcedor, ficamos sabendo que as autoridades brasileiras enviaram uma lista para Comembol são 241 nomes, torcedores, de pessoas, de torcedores tanto do Palmeiras quanto do Flamengo que irão fazer a grande final no dia 27 do 11 que estão proibidas de frequentar estádios, tá legal? são torcedores que já causaram problemas que marcam confrontos entre torcedores enfim, aqueles torcedores mais ou menos parecidos com aqueles que invadiram ontem lá a Arena do Grêmio quebraram o espaço do VAR e quebraram propaganda e quiseram quebrar lente de repórter enfim, fizeram uma papagaiada lá no time do... na Arena do Grêmio depois de terem perdido por 3x1 com o Palmeiras então, esse tipo de torcedor está incluso nesta lista aí dos 40 dos 241 nomes que a Comembol recebeu só pra ilustrar, são 33 nomes são 133 nomes ligados ao Palmeiras e 108 nomes ligados ao Flamengo, tá? a Comembol disse o seguinte que se bobear, esses nomes ao invés de não irem pro estado nem entram em solo uruguaio a Comembol tá brava, vamos pra frente E o técnico que a Leila quer pra 2022 também parece já estar definido teve muita especulação na semana que passou mas um jornalista aí cravou e a gente vai trazer essa cravada desse jornalista mas antes vamos falar da barca, torcedor barca de saída para 2022 assim que a Leila assumir o seu posto de presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras vamos falar da barca, olha só quem viria sair vai ser o senhor Jailson que não deve ter o seu contrato renovado a gente falou até em vídeos anteriores que o Jailson tinha conversado com o Gagliotti tinha pedido pra ele que queria ficar mais um ano etc, etc, etc mas parece que o Jailton não vai ter o seu contrato renovado diferentemente do Felipe Melo que parece que vai ter mais um da barca Luan Silva, um atleta de 22 anos ele é um atacante, tá? ele sofreu muitas lesões no período em que esteve no Palmeiras muita gente pergunta pra mim e o Luan Silva? onde está o Luan Silva? ele sumiu pois é, ele teve muito tempo lesionado, né? e agora o Palmeiras não irá renovar o seu contrato de empréstimo então ele não continuará vestindo a camisa do Verdão outro também que está na barca é o Vitinho que é um meio já tinha falado anteriormente Vitinho pertence ao Cruzeiro o Palmeiras até tentou fazer a renovação dele mas o Cruzeiro disse não, não, não manda pra cá que a gente tem negócio com o Vitinho, tá? então o contrato de empréstimo que o Palmeiras até tinha a intenção de renovar para 2022 o Cruzeiro chamou o Vitinho não vai renovar então esse é mais um que está incluído aí na barca da senhora Leila e o último da barca é o Marino Inestrosa muita gente também pergunta e o Marino? não teve chance? não jogou? 19 anos é um atacante, tá? e ele também tem a opção de compra agora no final do contrato de empréstimo agora no fim do ano 1 milhão e 800 mil dólares o Palmeiras não irá exercer essa cláusula de compra do Marino Inestrosa está devolvendo o atleta a sua origem essa seria a barca que está começando a ser falada nos bastidores mas eu acredito que pra 2022 tenha mais alguém pendurado nessa barca aí vamos pra última bom torcedores vamos falar rapidamente sobre o jogo de ontem lá na arena no Grêmio em Porto Alegre pra um Palmeiras 3 Grêmio só um jogo difícil hein torcedores tivemos o primeiro tempo saímos atrás tá? saímos atrás num gol que já falamos muito em live mas vamos falar rapidamente um gol que ao meu ver foi uma falta na lateral tá? é do Douglas Costa em cima do nosso lateral é... Marcos Rocha e aí ele invadiu a área driblou é... o nosso querido zagueirão Gustavo Gomes e bateu fazendo o gol tá? então é... a gente sai atrás no placar depois a gente o próprio Marcos Rocha sofre um pênalti um pênalti do Tiago Santos que ex-jogador do Palmeiras tá? que estava meio perturbado ontem estava meio truculento batendo muito faz o pênalti no Marcos Rocha Rafael Veiga cobra com excelência aliás 100% de excelência 100% de aproveitamento nos pênaltis abre abre o placar o placar do Palmeiras empatando a partida depois numa jogada bastante interessante um... uma tabelinha tá? que o Veiga fez ali com o Scarpa ele novamente é colocado na cara do gol dá uma batida excepcional faz o segundo do Palmeiras a gente vira no placar dois a um vamos para o segundo tempo no segundo tempo o Palmeiras entra naquela de administrar a partida fica com o regulamento aqui embaixo do braço aí fica aquele jogo chato entrega a bola para lá para a gente tentar um contra-golpe entrega a bola para lá para a gente tentar um contra-golpe administra daqui administra de lá sofremos o Grêmio teve um gol anulado por impedimento assim por milímetros na linha por milímetros a gente poderia ter se complicado na partida eu acho que poderíamos ter jogado um pouco mais proativamente no segundo tempo e ter amassado logo ter feito o terceiro gol e aí sim dado uma segurada dado uma descansada dentro das quatro linhas no finalzinho a Bel fez várias trocas colocou o nosso querido Breno Lopes aquele sempre entra no finalzinho e acaba fazendo um gol como fez na Libertadores ontem não foi diferente Danilo Barbosa dá um passe para ele ele bate cruzado e faz o terceiro gol Palmeiras 3 a 1 e no final briga briga dos torcedores briga na arquibancada invasão dentro de campo quebra quebra uma baixaria generalizada no frigir dos ovos Palmeiras 52 pontos Galos 59 pontos diminuímos a diferença para 7 mas tem rodada atrasada que vai acontecer essa semana inclusive rodada do Flamengo e do Galo o Flamengo vai tirar dois jogos atrasados nessa semana antes do nosso jogo de domingo na semana que vem dessa semana no domingo contra o Santos Flamengo vai nós temos três três rodadas na frente do Flamengo vai tirar duas eles vão fazer dois jogos e o Galo vai tirar a rodada que nós temos a mais do que eles então aí a gente volta a discutir sobre a tabela e como que vai ficar por enquanto estamos 7 pontos atrás do Galo tomara que a gente fique dessa maneira mesmo com o jogo que o Galo vai fazer na quarta-feira tá legal? vamos ficando por aqui vamos para a próxima a última né tão esperada é sobre o técnico que a Leila pretende pretende estar com ele em 2022 o nosso querido jornalista PVC cravou que a Leila em conversa com seus asseclas em conversa nos bastidores com a sua equipe com a sua chapa de gestão já disse que vai continuar com o nosso queridão Abel Ferreira para 2022 Abel Ferreira que tem contrato conosco até o final do ano de 2022 então assim ela disse que vai ficar com o Abel porque acha que ele está fazendo um trabalho muito pontual um trabalho de muita qualidade e que com um time um pouco mais melhorado um time um pouco mais acrescentado de peças fundamentais o Abel ainda vai melhorar mais ainda a sua qualidade então a Leila disse estar muito contente com o Abel e sua equipe os seus companheiros portugueses e vai continuar com ele a não ser que no meio do caminho o português fala eu não quero mais eu quero voltar para a minha terra natal aí ele volta mas eu acho que pela Leila eu acho não o PVC cravou não só acha mas cravou que o Abel fica para 2022 tá bom torcedores? a gente vai ficando por aqui nesta manhã qualquer novidade no decorrer do dia a gente traz com todo prazer para vocês num novo vídeo tá legal? por enquanto vou ficando por aqui muito obrigado pela audiência e pela paciência avante palestra tá?